Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado e hoje a gente está aqui para divulgar a segunda parte da entrevista com o Rodrigo Beckham. Já está aí no canal e você acompanha tudo aqui no Papo com o Léo Careca, valeu? Não dá mole, se inscreve nesse canal, deixa teu like no vídeo, compartilha com os amigos, ativa o sininho, sempre aí para ajudar o nosso trabalho, vamos nessa meta aí de 400 inscritos aí nessa semana, me ajuda nessa empreitada aí, valeu? Então não dá mole, chega junto comigo, que está muito bacana essa entrevista, solta o vídeo aí para a gente ver. Você talvez seja um dos poucos jogadores dos gols que tu fez, tu fez muito mais gol bonito do que gol feito, só fazia golaço, era cada pancada que era coisa de louco. Tu sabe, tu consegue escolher assim, Rodrigo, lembra do, é difícil, mas tu lembra assim do teu gol mais bonito, sei lá, pode até falar dois ou três, porque foram tantos. Ah, com certeza eu tenho alguns que são muito especiais para mim. Vamos lá, tem um contra o Juventude no campo do Caxias do Sul, um gol de falta que eu faço, que ele é de muito longe e é um gol que eu gosto muito de rever, porque é um chute bizarro, é um chute que você precisa estar muito bem treinado e acreditar muito nele, né? Então esse gol eu gosto muito, eu gosto de um gol da final do Rio São Paulo no Maracanã, que eu recebo uma bola na entrada da área e domino rapidamente e chuto assim, uma bola que é tipo, a gente brinca, né, chute elevador, que ela sobe e cai e o goleiro, tipo, parece que está em câmera lenta esperando o que vai acontecer. No Maracanã também eu tenho uma passagem muito especial, eu tenho algumas passagens especiais, mas essa eu também não vou esquecer, porque fazer três gols no Maracanã também é muito especial, é algo que te deixa, assim, endorfinado. E o teu jogo, Inesquecível, tu tem na tua carreira? Olha, eu tenho um jogo, vou falar do Botafogo, tenho um jogo que foi Botafogo e Fluminense no Maracanã. Esse jogo eu fiz um gol que eu também acho que foi um golaço, que tipo, o goleiro quebrou, aí o Gelson Bares ia dar uma casquinha para trás, eu antevi que ele ia fazer isso, corri, peguei de goleio a bola. Aí o goleiro espalmou para a linha de fundo, eu fui lá, peguei a bola, vim comendo por dentro, ainda driblei dois caras voltando na área e fuzilei o goleiro. Esse gol foi um gol muito especial e esse jogo eu estava sobrando muito, estava me sentindo pelo menos um segundo na frente dos outros. Seleção, Rodrigo, tu já foi várias vezes, na época era muito falado, e assim, nessa época a gente era muito craque de bola, a concorrência era muito grande. Você já, tenho certeza que você já sonhou com seleção de todo jogador profissional sonha, mas você já se decepcionou, já chegou a te abalar o fato, de repente, de uma não-convocação. Fala um pouquinho disso. Eu sempre achei que eu teria condições de, em algum momento, chegar à seleção, porque acreditava no meu potencial e vinha rendendo em momentos importantes o que seria possível de eu receber uma convocação. Na época que eu estava no Atlético Mineiro, eu cheguei até em alguns treinos ser cutucado pelo Guilherme, e falar, pô, o Américo ligou, falou que você está na lista. Então, eu vivi essa expectativa e em alguns momentos eu achei que estava muito próximo. Acabou não acontecendo. Eu sei até que fiquei pré-selecionado e pré-convocado para uma Copa do Mundo, mas tudo bem. Acabou não acontecendo. Como você disse, na minha época a camisa 10 era pesada. Tinham grandes craques disputando ela. E eu acho que o Brasil sempre teve muito bem representado. Conta um pouquinho assim, Rodrigo, por que que na sua época, não só você, mas a gente tinha muitos bons cobradores, bons chutadores e bons cobradores de falta. Hoje, isso é algo escasso aqui, principalmente no Brasil. Na sua época, falta era uma grande possibilidade de gol. Hoje, não está mais assim. Você olha para o futebol brasileiro e você fala, caramba, quem é o especialista cobrando falta no futebol brasileiro? Isso é difícil você ver. Conta um pouquinho para a gente, na sua opinião, por que que isso mudou tanto? Isso foi uma das grandes mudanças, talvez, do futebol brasileiro, de uma década para outra. Conta para a gente, na sua opinião, por que que isso mudou tanto? Olha, Léo, eu tive grandes professores. No Botafogo, principalmente, eu tive a oportunidade de conhecer vários estilos e grandes cobradores de falta. Eu treinava com o Jorge Luiz, que era um exímio cobrador de falta. Ele era uma aula. Eu treinava com o Sandro, que batia com força muito bem na bola. César Prats? Eu treinava com o César Prats, que chutava muito forte. Eu treinava com o Sérgio Manuel, que cobrava muito bem, falta Bebeto. Então, eram muitos jogadores talentosos e super disciplinados, que adoravam esse tipo de treinamento. Então, acho que isso conta muito, né? Você ter a oportunidade de conviver e trabalhar com pessoas que têm essa qualidade e exploram isso. E no Botafogo, para eu ganhar espaço e conseguir essa condição do chutador do Botafogo em algum momento, eu tive que ralar muito. Sua carreira como técnico já era programado? Você parou, acabou migrando ali para o Boa Vista, já estava por ali mesmo. Você programava isso para você ou aconteceu por um arcade e você acabou aceitando o desafio? Não, eu nunca me programei para ser treinador. E foi algo que aconteceu, as pessoas não fazem nem ideia, mas muito pelo gestor do Boa Vista, que é o João Paulo Magalhães Lins, que sempre foi um grande fã da minha carreira, um grande amigo pessoal. E que quando o clube dele esteve numa situação, eu ajudei a subir o Boa Vista para a primeira divisão. Então, quando o time dele correu o risco de ser rebaixado, eu acho que foram as palavras que ele usou para mim. Se cair, vai cair nas suas mãos. E esse desafio me motivou muito, porque nunca havia sido minha intenção seguir, ir atrás de construir uma carreira como treinador, apesar de saber que eu teria condição e conhecimento e experiência para conduzir um trabalho, como foi feito, não sozinho, claro que dentro de uma programação, dentro de um grupo, de uma comissão técnica, dentro de um trabalho de vários profissionais juntos, para conseguir o êxito, como conseguir no Boa Vista. Salvamos um ano de rebaixamento e no outro ano saímos de 14º para 6º colocado, 5º colocado foi, assim, acho que um salto e um exemplo de um trabalho simples e bem conduzido. E seus objetivos, Rodrigo? Ah, curto e médio prazo. Claro que agora, com essa pandemia aí, acho que a vida de todo mundo travou, vamos dizer assim. Mas quais são seus planos aí, principalmente para 2020, depois que isso tudo passar aí para a gente? Olha, como você falou, acho que estamos todos numa crise, por causa do Covid, dessa pandemia, numa crise local e internacional, porque o mundo está aí se reinventando para que a gente possa voltar, não sei se é o que era antes, com certeza não, mas de uma forma onde a gente volte a se sentir seguro. E não é fácil enfrentar essa quarentena que a gente está enfrentando, mas acho que é importante regulamentar e tocar a vida, porque ninguém pode ficar parado, ninguém pode ficar sem trabalhar e ninguém pode ficar, entendeu, obrigado a ficar dentro das suas casas por causa de uma gripe ou de um vírus que tem aí a mesma taxa de mortalidade de N e outras doenças que ninguém nem fala, entendeu? Então, acho que tem um pouco de abuso até em cima desse tema, porque tudo bem, é grave, é grave, tem que regulamentar, tem que regulamentar, mas ninguém vive trancado dentro de casa. E fala um pouquinho da sua vida hoje, você está envolvido com futebol, trabalhando com futebol, como é que tem planos para isso, quer treinar algum time, quer ser técnico? No final do ano passado, numa conversa com o João Paulo, ele até perguntou se eu toparia esse ano trabalhar no Boa Vista, eu falei que sim, ele acabou fazendo uma outra escolha, levou um bom amigo para lá, que eu acho que fez um grande trabalho, uma pessoa muito especial, que eu super admiro o trabalho dele, fui lá, acompanhei algumas coisas, e no momento estou de fora, mas acompanho de perto os clubes que eu gosto, os profissionais que estão no mercado, que eu tenho amizade, e o futebol é muito vivo dentro de mim, é algo que já está na minha vida por muitos anos, e eu acho que, mais dia, menos dia, posso voltar a trabalhar no futebol, com certeza. Gostaria de, caso voltasse, trabalhar com área de gestão, você também está aberto à área de gestão, ou você pensa só em ficar ali no campo, treinador, auxiliar? Não, eu gosto mais da parte de direção técnica, gestão e direção técnica, mais até do que treinador propriamente no trabalho do dia a dia. Tá, para a gente fechar, eu queria que tu falasse um pouquinho, recentemente acabou saindo, que você brigando pelos seus direitos de salário ainda com o Botafogo na Justiça, e o Botafogo aí tentando contratar astro internacional e demitindo funcionários e jogando na imprensa que ainda cogita contratar outros astros internacionais. Eu queria saber o que você acha de clubes que têm dívidas passadas, claro que as gestões se renovam e gestões atuais acabam herdando dívidas de gestões anteriores, isso acontece em todos os clubes do Brasil, mas o que você acha de clubes que continuam com dívidas anteriores e continuam ainda cobiçando jogadores caros, internacionais, contratando jogadores? Fala um pouquinho da sua visão em cima disso, Rodrigo. Ah, eu... Para mim é muito difícil falar sobre esse assunto, porque é uma ferida aberta que eu tenho há mais de 20 anos. Eu tive a oportunidade de jogar no Botafogo. Tenho muito amor e respeito por esse clube. Foi muito importante na minha carreira. Tenho plena consciência da importância que eu tive para o Botafogo, do atleta, do profissional que eu fui. Fui íntegro, fui super dedicado. Ajudei a escrever várias páginas de grandes batalhas do Botafogo, não tenho dúvida. E me sinto envergonhado de ver o Botafogo tomando essas decisões, porque você precisa respeitar aquele que ajudou a construir a tua história. Você precisa ser honrado. Você precisa... Não interessa se a diretoria troca a cada X número de anos. Você precisa respeitar aquele que foi, sabe, o seu guerreiro. E eu realmente, até hoje, me sinto, em certas situações, desgostoso de estar mais próximo e acompanhando mais ativamente o Botafogo por essa falta de respeito que o Botafogo tem comigo. Não só comigo. Falar comigo é muito pequeno. com muitos profissionais que foram ali, foram honrados, construíram suas carreiras, entregaram o seu tempo, entregaram o seu trabalho e não foram respeitados. E você pode falar para a gente fechar em que pé está aí se já tem um acordo com o Botafogo ou ainda não, Rodrigo? Ainda não. Beleza. Rodrigo, quero te agradecer pelo papo. Muito proveitoso, muito bacana da sua parte. Dispôs esse tempo para a gente. Muito legal conversar com você. É um cara muito esclarecido. Espero, em breve, isso tudo passar e a gente poder voltar a ver você trabalhando, principalmente aqui no Rio de Janeiro, perto da gente. Sabe, a capacidade, a gente conseguiu, a gente acompanhou aí o seu trabalho à frente do Boa Vista, foi um trabalho muito bacana. E te agradeço aí pela oportunidade e pelo espaço aqui para conversar com a gente. Pô, Léo, obrigado. Eu me sinto super honrado de ter recebido esse teu convite de uma forma super bacana. Você é um cara que é muito bem informado, acompanha, é apaixonado pelo que faz. E eu fiquei super feliz de poder te atender e trocar essa ideia com você. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E, galera, a gente vai se despedindo aqui do Rodrigo. Mais um Papo com o Léo Careca aqui na Rádio Web Total e no YouTube. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Léo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri